Breno CDs.net Recalmax, o garotão, o garotão, o garotão Vamos embora meu patrão Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Recalmax, o garotão, o garotão, o garotão Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você É com o Maxi O garotão, o garotão Estourou, estourou Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Mas eu falei com jeitinho Pra ninguém perceber E vem lá pro escurinho Só vai dar eu e você E a galera que viu Vigodite, titi, titi Eu não quero nem saber Eu quero você pra mim Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Mas eu falei com jeitinho Pra ninguém perceber Ele vem lá pro escurinho E vem lá pro escurinho Só vai dar eu e você E a galera que viu Vigodite, titi, titi Eu não quero nem saber Eu quero você pra mim Ela chamou para dançar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar 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 Vai, beijo, beijo Ela não laca eu Eu amo lá com ela Ela não laca eu Eu amo lá com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar É sim pra sim Ela não larga, eu, eu não largo ela Ela não larga, eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, o que? Eu vou fazer amor com ela Vem comigo, vai! É que é o Maxi, o garotão, o garotão Estourou! Ela não larga, eu, eu não largo ela Ela não larga, eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar É sim pra sim Ela não larga, eu, eu não largo ela Ela não larga, eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, o que? Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, o garotão, o garotão, o garotão Entre nessa festa, o pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É o Kovac estourado, e a galera na multidão E Remelexo, Remelexo Vai dançar, vai dançar E Remelexo, Remelexo Vai dançar Vai dançar Vai dançar É Kovac O garotão, o garotão, o garotão Ah, moleque Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa, o pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É o Kovac estourado, e a galera na multidão E Remelexo Remelexo Vai dançar Vai dançar E Remelexo Remelexo Vai dançar Vai dançar E Remelexo Remelexo Vai dançar Vai estourou, estourou E Remelexo Vai dançar, vai dançar É Calmax, ei, o garotão, o garotão, o garotão, meu patrão Vamos forrosar, vem, tchum, 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 tchum Ô, mercadoria sem nota, estourou Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Eu chego vencedinho, eu chego vencedinho A festa aqui tá boa, vem dançar meu porrozinho Eu chego vencedinho, ô, chego vencedinho A festa aqui tá boa, vem dançar meu porrozinho A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, eu te lembro e eu te pá A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, eu te lembro e eu te pá Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Eu chego vencedinho, eu chego vencedinho A festa aqui tá boa, vem dançar meu porrozinho Eu chego vencedinho, ô, chego vencedinho A festa aqui tá boa, vem dançar meu porrozinho A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, eu te lembro e eu te pá A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, eu te lembro e eu te pá Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa aqui tá boa, depois ligo pra você A festa aqui tá boa, vem dançar meu porrozinho Eu tava no forrói e a mulher vem me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Eu tava no forrói e a mulher vem me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Só quando o dia clarear Quando o forró terminar Dessa vez a casa cai Eita, caldoido do carai Eita, eita, caldoido do carai Mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai A mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai A mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai E eu não tô nem ligando se essa casa cai Se cair, nós levanta, meu patrão Eita, caldoido do carai 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 Eu tava no forrói e a mulher vem me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando terminar Tô cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Só quando o dia clarear Quando o forró terminar Dessa vez a casa cai Eita, caldoido do carai Eita, caldoido do carai A mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai A mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai A mulher pegou no flag do forró e ele não sai Eita, caldoido, caldoido do carai E eu não tô nem ligando se essa casa cai É Calvax, o garotão O garotão, garotão, meu patrão Vamos com a rosa, vem! Hoje eu acordei, senti do fapa Os olhos de chuveiro ligados Cheio de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Toca de batom no meu espelho E no cantor do quarto, um travesseiro ainda ali jogado Tudo e poeirado Já foi mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa, não Só gastou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor Só gastou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor É Calvax, é ao vivo O garotão, o garotão, o garotão Ah, moleque! Já foi mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa, não Só gastou um coração vazio Só gastou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor É Calvax, não, patrão O garotão, o garotão Vem comigo Eu passo uma noite bebendo no bar Só pensando nela No jeitinho dela Antigamente eu vivia com ela Só pensando nela No jeitinho dela Não posso mais suportar essa situação Pois o meu coração Pois o meu coração Só tem lugar pra ela Cinco, quatro, eu dou Eu sonho com ela Pois a minha novela Só vejo eu e ela Por isso eu bebo, 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 bebo Eu vou beber Até amanhecer Pra esquecer você Amor É por isso que eu bebo É o garotão, é o garotão, é o garotão É o garotão, é o garotão, é o garotão Eu passo uma noite bebendo no bar Só pensando nela No jeitinho dela Antigamente eu vivia com ela Só pensando nela No jeitinho dela Não posso mais suportar essa situação Pois o meu coração Pois o meu coração Só tem lugar pra ela Cinco, quatro, eu dou Eu sonho com ela Pois a minha novela Só vejo eu e ela Por isso eu bebo, bebo, bebo Eu vou beber Até amanhecer Pra esquecer você Amor É por isso que eu bebo Eu vou beber Até amanhecer Pra esquecer você Amor É por isso que eu bebo É o garotão, é o garotão, é o garotão É Calmax aí O garotão, o garotão, o garotão, meu patrão Como for rosa, vem, tchim, 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 tchim Eu só liguei meu paredão pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o sofoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Meu swig é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Meu swig é gostoso e todo mundo acha maneiro É Calmax, ei! O garotão, o garotão, o garotão, meu patrão Eu só liguei meu paredão pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o sofoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Meu swig é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Toca, 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 sofoneiro Meu swig é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo é safoneiro É Calvax, ei! O garotão, o garotão, o garotão, meu patrão Vamos com a rosa, vem! Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passa a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco um amigo Pois tá difícil de encontrar As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você É Calvax, ei! É o garotão, garotão Estourou, estourou As pessoas não se falam mais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Por isso eu preciso de você demais É Calvax, o garotão, garotão O garotão Um, dois, três, vai! Oh, 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 oh! Na, 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 na Na noite passada eu não dormi Só pensando em você Tu sabes o quanto eu te quero Preciso de você amor meu, não dá mais pra esconder Toda hora eu te quero Todo canto que eu olho e não te vejo Bate o desespero, coração, cada dia te quer mais Eu me trego corpo e alma e te desejo Ai como eu preciso ter você Não dá mais pra disfarçar O amor, somente esqueça as feridas que restou Fica comigo e não me deixe O amor, me aperce e vamos juntos se amar Eu te preciso todo dia e toda noite O amor, somente esqueça as feridas que restou Fica comigo e não me deixe O amor, me aperce e vamos juntos se amar Eu te preciso todo dia e toda noite Oh 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 Na tua história de amor, tu sacou do que não foi Você diz que nunca me quis, e o meu coração que enrore Mas a história é outra, sou eu que nunca te quis Essa tua falsidade, jamais que para feliz Eu nunca quis o teu amor, quis não, quis não Prefiro viver em paz, com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor, quis não, quis não Prefiro viver em paz, com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor, quis não, quis não Prefiro viver em paz, com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor, quis não, quis não Prefiro viver em paz, com meu pobre coração Vem comigo virado, 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 virado Vem comigo virado, 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 virado Com você quero dançar Eu te olho em você Quero se dizer prazer Com esse corpo lindo Que comigo vem mexer Você entrou nesse forró No parede de olhar Com esse rebolado Que me fez apaixonar Vem comigo virar Vem mexer virar No forró do vira vira Com você quero dançar Vem comigo virar Vem mexer virar No forró do vira vira Com você quero dançar Vem comigo virar Vem mexer virar No forró do vira vira Com você quero dançar Vem comigo virar Vem mexer virar No forró do vira vira Com você quero dançar Legenda por Sônia Ruberti